Eu tô querendo me separar de você. Eu ainda não entendi por que tu quer me separar. Não dá mais certo. Não tá dando mais certo. Nós somos muito parecidos. Nós somos parecidos. Aí tu quer se separar de mim porque somos parecidos. Nós não somos parecidos não, rapaz. É claro que nós somos parecidos. Não somos nada. Eu sou muito mais bonito. Nós gostamos da mesma coisa, amor. Gostamos da mesma coisa. É, por exemplo, eu gosto de carne assada. Eu também gosto de carne assada. Eu gosto de arroz com feijão. Eu também gosto de arroz com feijão. Uma pimentinha. É, uma pimentinha, lógico. Eu gosto demais de uma pimentinha. Um macarrãozinho. Macarrãozinho, gosto. Eu gosto de homem. Ah, eu também gosto. Adoro homem. Quer dizer... Eu não falei? Isso não dá certo. Quer dizer, eu falei sem querer, amor. Você gosta de homem, amor? Não, eu falei sem querer, amor. Sem querer. Pois é, pois é. Não quero mais, não dá certo. Eu falei sem querer. Você fez uma armadilha pra mim. Pra me pegar, né? Armadilha. Eu quero uma pessoa que não pareça comigo. Eu não pareço. Oxê.